O DR conseguiu apreender uma motocicleta que estava aí com uma dívida gigantesca. 177 mil reais em débito, é multa que não acaba mais, hein? Além disso, a motocicleta estava toda adulterada, você está vendo a imagem? Eu quero saber, eu quero mais detalhes dessa história com ele, meu parceiro, Paulo Vitor Tatuzinho, que está ao vivo, né, Tatu? Cadê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tatu, conta pra mim, então, essa moto estava circulando por onde? Como é que a polícia conseguiu colocar a mão, o DR, colocar a mão nessa moto completamente aí, repleta de multas? Boa tarde, bem-vindo comigo agora, amigo. Pois é, Cadengue, boa tarde pra você, parceira. Todo mundo acompanhando o nosso Balanço Geral, os nobres agentes do DR aqui da Capital Federal, eles estavam, como de rotina, fase, né, naquele trabalho de fiscalização no trânsito aqui da Capital Federal, só que, dessa vez, eles estavam pela Épia, ali, bem próximo ao balão, ao balão, na verdade, o viaduto, que dá acesso para o aeroporto JK. O que que acontece? Os agentes já estavam reparando a atitude suspeita do condutor dessa moto. Foi quando os agentes foram atrás, decidiram parar o motociclista, ali de imediato, até então, abordagem normal. Mas só que, veja só o detalhe, Cadengue, assim que os agentes vão até o carro para consultar aquela moto, verificar a situação do condutor da moto, o motociclista, eles percebem algo bastante diferente. A moto estava, mais ou menos aí, com débitos de quase 200 mil reais, 177 mil reais, além do motor e chassi com numerações raspadas. E o detalhe, o condutor da moto, ele era inabilitado. Só que tem um detalhe, assim que os agentes do DR deixam a caminhonete, o veículo deles, né, vão até a moto, cadê o condutor? Cadê o condutor que estava todo irregular? Ele acaba fugindo para o meio do mato, ali nas proximidades da Épia, e até agora não foi localizado. Mas essa moto toda irregular, inclusive, olha só o detalhe da história, até a placa com o novo modelo Mercosul, foi confeccionada de forma artesanal pelo próprio condutor da moto. Ali essa moto já com todo esse débito, com todas essas irregularidades, foi apreendida e agora esse condutor acabou fugindo de forma tranquila, escapando aí das mãos dos agentes do DR, mas a moto que ele estava utilizando toda irregular foi apreendida. Cadê? Vou te falar mais, hein, Tatu? Por tanto débito nessa multa, pelas condições dessa moto, quem não deve? Não teme esse cara também, deve ter alguma coisa aí por trás para sair fugindo assim por meio da mata, né, amigo? Não, com certeza, Cadeg, inclusive os nobres agentes do DR que estavam ali consultando, já verificando todas essas irregularidades, que é isso que eles fazem no dia a dia, principalmente nas abordagens de trânsito, que é um dos trabalhos do DR, é fiscalizar o trânsito. Eles depararam com a situação, ainda bem que consultaram, foram verificar. O motor estava raspado, o chassi também estava adulterado, ou seja, muitas irregularidades. E o pior de tudo era, o condutor estava sem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e principalmente, estavam com esses débitos. E o detalhe, né, Cadê, é que é difícil a gente mostrar algo aqui no nosso Palangeral de um veículo, ou de principalmente motocicleta, com débitos aí de quase 200 mil reais. Mas, por final feliz, moto apreendida, e agora esse condutor vai ter que repensar e procurar aí o DR, com certeza ele vai aparecer, ou não, para buscar essa moto que está toda irregular. Cadê? Mas que esse cara não vá atrás não, viu, Tatu? Buscar essa moto, pagar 200 pau, não vai pagar não. Não tem essa grana toda não, vai deixar essa moto para trás. Mas olha a placa, gente, até essa placa nova do modelo Mercosul foi adulterada, é falsa, por esse cidadão que cometeu crime e a beça em cima dessa motocicleta. Essa é a informação precisa que meu parceiro Tatuzinho trouxe aqui no nosso balanço. Tatu, você ficou demais com esse mic novo, hein? Eu amei, tá lindão, gostei, gostei. Novo microfone, nova logo da Record. Chiloso, tá? Gostei!